Eu tô puto, eu sou bandido, não tem espaço aqui nessa cidade. Porra. Há um tempo de reação da polícia pra isso, pra fazer um cerco, aproximação e controle deles? Sim ou não? Sim. Afirmativo. Porém... Sim ou não, senhores? Projetivo, senhor senhor. Seu filho é bandido, caralho, você tem que aceitar isso, pô. Ele mandou beijo? Tem que parar com suas brincadeiras. Isso dói, dói, dói. Eu não tô nem nem isso, você tá live. Então sendo claro, a hora que eu pegar o G3zão, você vai cantar, tá? Acontece de maneira diversa. Dá defesa, mãe, já deu, já deu. Caralho, a mãe dele humilhou ele em live, filho. Não ligando pra ar mais nada. Não ligando pra ar mais nada. Tá? Tá? Obrigado.